Na noite de uma tempestade feroz, Badge, um ex-herói de guerra, ajuda a sua esposa em um parto difícil. Diferentes magos de todo o mundo observam o fluxo do Hulk em suas respectivas regiões e deduzem que um grande poder acabou de ser trazido ao mundo. A esposa de Badge consegue dar a luz a um menino saudável. Eles dão a ele o nome Sinbad, o homem que um dia vai dominar os sete mares. Anos depois, em uma vila localizada dentro do grande império Partévia, soldados celebram a vitória deles em um bar local, enquanto Badge tenta curtir uma bebida também. Soldados chegam para pagar pelo grande serviço na guerra, porém ele recusa, clamando que não precisa de uma fortuna, ele não concorda com esforços agressivos de expansão da nação e quer apenas focar em pescar. Dois anos depois, soldados partevianos perseguiam o soldado de Rem, em um penhasco. Na manhã seguinte, em outro lugar, o pai de Sinbadge continua a trabalhar como um pescador honesto. Cidadãos furiosos confrontam Badge, chamando ele de traidor e exigindo que pare de pescar nesse lugar. Nos últimos dois anos, Partévia foi à guerra contra Areim. Os cidadãos estão lentamente caindo em pobreza, e todos estão desesperados para vencer a guerra, para recuperarem suas riquezas. Essas pessoas atacam Badge, que simplesmente resiste e se deixa ser agredido na frente do filho. Quando ele acorda, ele tenta ignorar isso, mas Sinbadge está furioso por seu pai não ter se defendido, e então foge. Naquela noite, no jantar, Sinbadge termina a comida rapidamente e corre para pegar água de um poço. Sinbadge retorna, trazendo um homem ferido com ele, o mesmo homem que antes estava sendo caçado por soldados partevianos. A família de Sinbadge trata os ferimentos do homem, e em um momento ele acorda. Ele agradece Sinbadge por ter salvado ele, e se apresenta como Darius, um mercador viajante, que diz estar sem navio. Badge oferece ajuda. Em uma manhã, Darius tenta sair, enquanto a mãe de Sinbadge tenta servir comida para ele. Eles são interrompidos quando os soldados chegam de repente e falam que estão procurando por um espião na área. Eles forçam a entrada na casa e são brutalmente assassinados por Darius. Ele leva Sinbadge como refém para manter todos os cidadãos longe dele. Sinbadge não entende o que está acontecendo, mas Darius revela que é um espião de Reyn. Ele exige um barco e dinheiro em troca de Sinbadge. Antes do espião escapar com a criança, Badge chega para detê-lo. Ele se ajoelha e implora que ele deixe Sinbadge. Ele sugere que Darius deveria trocar de lado e fornecer informação para a partevia, mas isso só deixa Darius furioso, como um cidadão orgulhoso de Reyn. Em um instante, enquanto ele está distraído, Badge atinge ele no coração com uma faca. Ele recupera Sinbadge e declara que não liga para o que as pessoas dizem sobre ele, mas nunca vai perdoar ninguém que machuque sua família. Depois disso, Badge é acusado pelo crime de esconder um espião e é levado para lutar na guerra. Enquanto Sinbadge e a mãe choravam e imploravam para os guardas pararem, os aldeões mandam a família sair da vila imediatamente. Enquanto Badge deixa Sinbadge para trás, ele diz que ele terá que lutar como um homem por toda a vida e pede para Sinbadge cuidar de sua mãe. Essa experiência ajuda Sinbadge a perceber a força do pai. Algum tempo depois, Badge é morto no campo de batalha e a esposa dele é enviada de volta para casa. Nove anos depois, Sinbadge se tornou um adolescente. O mundo mudou muito enquanto construções e estruturas misteriosas estão aparecendo no mundo todo. Pessoas começaram a chamá-las de masmorras porque elas guardam grandes tesouros e poderes. Uma masmorra também aparece no Império Patérvia. O Império mandou um exército de 10 mil pessoas para saquear a masmorra, mas nenhum deles voltou vivo. No porto, algumas garotas estão viajando para vender frutas frescas, mas são detidas por bandidos. Sinbadge chega e salva elas, dando uma surra nos bandidos. As garotas dão algumas frutas a ele como presente. Ao abrir o barril de frutas, um homem é encontrado lá dentro. Ele fica surpreso e fecha o barril, falando para não abrir sem permissão. Depois, Sinbadge leva ele de volta à sua cidade. O homem revela ser um viajante chamado Yuna. Ao ser questionado, ele conta que gosta de viver em espaços apertados e que o barril era um lugar perfeito para ele. Yuna continuou a observá-la e depois Sinbadge leva ele para casa. De manhã, Sinbadge prepara o café para Yuna e sai para trabalhar. Logo depois, a mãe de Sinbadge acorda e luta contra sua doença. Yuna dá água para ela. Ela começa a contar que Sinbadge está presa a essa cidade por causa dela, apesar dele ter um poder especial. Até o pai dele dizia que ele se tornaria um governante no futuro. Ela termina a conversa pedindo para Yuna guiá-lo sempre que ele estiver com problemas. Ele observa o Roki fluindo dela e fica surpreso ao ver isso. De repente, uma mulher entra e fala que o exército está atacando Sinbadge porque ele não se juntou a eles, mesmo depois de várias cartas oficiais. Dracon, o comandante de um pequeno esquadrão, ordena Sinbadge a se juntar a ele. Ele recusa, dizendo que se juntar ao exército pela guerra é apenas crueldade, já que o exército está apenas usando eles como ferramentas. As pessoas da cidade se juntam a Sinbadge e falam para eles irem embora, pois eles não irão mais tolerá-los. Dracon sai, dizendo que se ele não se juntar ao exército, a mãe dele será considerada uma traidora, assim como o pai dele. Depois, Sinbadge está enrulando as bondagens nos ferimentos, enquanto fala com Yuna. Ele conta que ir para uma masmorra seria suicídio porque ninguém nunca volta de lá. Ele está com problemas porque mesmo se ele não se juntar ao exército, eles vão matar ele por traição. Yuna aconselha ele a superar a masmorra para se tornar um rei, pois ele tem o potencial para se tornar um. Sinbadge pergunta sobre a identidade dele, mas ele desaparece, dizendo que é apenas um viajante. Sinbadge jura que vai tomar o poder da masmorra para que possa mudar o mundo para melhor. De volta em casa, a mãe dele entrega a espada deixada pelo pai, e fala que ele deveria partir em uma aventura. Ele não precisa se preocupar com ela, pois ela ficará bem. No castelo imperial, Dracon é ordenado a conquistar a masmorra a todo custo. No dia seguinte, Dracon chega ao portão da masmorra com o exército. Quando eles estão prestes a entrar, Sinbadge aparece e conta que vai conquistar o poder dessa masmorra, e nunca deixará eles pegarem. Yuna conta que ele não pode voltar a menos que supere a masmorra. Sinbadge toma sua decisão e entra. Dracon também entra com o exército. Yuna se pergunta o que Sinbadge irá fazer depois de obter o poder. Ao entrar na masmorra, Sinbadge se surpreende ao ver o mundo lá dentro, que é completamente diferente e cheio de criaturas místicas. Sinbadge é atacado por pequenos dragões, mas esquiva brilhantemente. Dracon está lutando contra os dragões, e o exército inteiro é aniquilado em um instante. Ele é encurralado por um dragão, mas Sinbadge salva ele ao matar o dragão com uma lança. De repente, passa um dragão gigante e eles são forçados a se esconderem dele. Para sobreviver à masmorra, eles acabam formando uma aliança improvável, por enquanto. Eles encontram uma porta logo atrás do covil dos dragões. Dracon sai sozinho para encontrar um caminho até a porta. Ele encontra diversos nascentes termais e filhotes de dragões no caminho. Ao chegar na porta, ele tenta abrir, mas é inútil. O rei dragão nota a presença dele e dispara seu sopro relâmpago, enquanto Dracon luta para escapar. Quando o dragão está prestes a matá-lo, Sinbadge salva ele e o tira dali. Dragonge diz que falhou como soldado e deveria morrer. Mas Sinbadge consola ele e diz que não há nada do que se envergonhar. Ele leva o escudo de Dracon e segue para o dragão. Ele usa o escudo como prancha para surfar nas ondas de água do Geyser. Ele atinge o dragão enquanto o surf desfere um último golpe na cara dele. Sinbadge consegue matar o monstro e duas chaves esféricas aparecem. Eles usam as chaves para abrir a porta. Eles continuam a aventura enquanto matam diversos monstros que aparecem pelo caminho. Dracon fica impressionado pelas habilidades e ações de Sinbadge. Ao chegar na última porta, eles têm várias brigas cômicas como sempre, e então prossegue para entrar na sala. Sinbadge encontra uma lâmpada e toca nela. De repente, um grande de Jin surge da lâmpada. Ele pergunta quem vai se tornar o rei. Como os dois têm seus próprios motivos para querer o poder, eles decidem escolher o vencedor com uma disputa mortal. Sinbadge ataca ele com a espada, mas Dracon esquiva. Logo, Dracon ganha vantagem e é mais habilidoso com a espada. Ele derruba Sinbadge e desfere um golpe, mas Sinbadge o para com as mãos e acerta um soco poderoso na cara dele, jogando ele para longe. Apesar de perder toda a força, ele vem de novo para atacar Sinbadge e acaba apenas apanhando novamente. Ele junta suas forças restantes e avança em Sinbadge para o golpe final. Sinbadge termina vitorioso na batalha. Baal faz um pacto com ele e entra na espada. De repente, todos os itens da sala viram ouro e a masmorra desaparece, indicando que a primeira masmorra foi superada. Quando acorda, Sinbadge se encontra com toneladas de ouro ao seu redor. E o exército se aproxima e ordena ele a entregar o poder e riqueza para eles. Sinbadge fala que ele não vai dar mais nada para o cruel império. Yuna aparece e fala para Sinbadge usar o novo poder dele. Ele chama o Didin da espada dele e relâmpagos caem no exército ao redor dele. Yuna usa sua magia, que acaba levando Sinbadge e as riquezas de volta para a cidade dele. Logo após chegar na cidade, ele recebe notícias das condições de sua mãe e corre para casa. Ao chegar, ele pega a mão da mãe. A condição dela está tão ruim que ela confunde ele com Badge. Ela fala que logo se juntará a ele. Sinbadge começa a chorar. A mãe dele morre enquanto diz que sempre amará Sinbadge. Por outro lado, Drácon, ferido, caminha pelo palácio. Sinbadge fica famoso por todo o império. Desde a conquista da primeira masmorra, mais masmorras estão aparecendo por todo o mundo. Muitas pessoas as desafiam e algumas até conseguem superá-las. Sinbadge está viajando como de costume. No caminho, ele encontra um cara grande com uma garota, tentando capturar um grande dragão d'água. O grandão ataca o dragão com o arpão, mas a carapaça externa do dragão era tão forte que o arpão não foi capaz de penetrar. Para salvar a irmã de se afogar, ele mergulha no mar com o dragão caçando ele. Quando o dragão está para comê-lo, Sinbadge usa o poder de Baal para fritar o dragão, deixando o homem em choque. Por outro lado, Drácon está liderando outro esquadrão especial para conquistar outra masmorra, sob ordens do imperador. Ele recebeu uma outra chance do irmão dele para roubar o poder do Didin de Sinbadge para se provar como um orgulhoso soldado do Império Patervia. Ele recebe uma equipe especial chamada Shanlesh para cumprir essa missão. Sinbadge e o homem estão na costa, acendendo um fogo para se aquecerem. A irmã do homem acorda e conclui que o irmão dela foi quem derrotou o dragão d'água. O nome do homem é Rina. Eles comem juntos. Sinbadge pergunta sobre a aldeia do norte e eles respondem que ela é coberta por neve branca pura e que o pai deles é o patriarca da aldeia. Mesmo sabendo que não será bem-vindo na aldeia, Sinbadge decide visitar, pois será o primeiro passo dele para mudar o mundo. Na mesma noite, ele pede desculpas para Rina por roubar a presa dele. Sinbadge comenta sobre a força dele e o esforço para salvar a irmã, o que surpreende ele. Ao chegarem na aldeia, Sinbadge fica surpresa em ver as casas estranhas do local. Ele encontra o pai de Rina, que não o recebe bem. A aldeia se prepara para uma celebração, pois Rina finalmente se provou um guerreiro. Enquanto isso, o feiticeiro com o Draco enviou o esquadrão assassino para matar Sinbadge. De volta à aldeia, o pai de Rina conta sobre uma masmorra que apareceu recentemente do lado de fora da aldeia. Ele pede para o filho acompanhar os guerreiros para conquistá-la. Mas Sinbadge os interrompe e adverte sobre isso, pois muitas pessoas perecem nas masmorras. Sinbadge mostra o seu poder para eles, o que o surpreende. O pai de Rina reconhece ele ao testemunhar o poder. Sinbadge aproveita a festa com os aldeões, enquanto Rina se afasta com remorso por não ter conseguido matar o dragão. Logo, a irmã dele o acompanha e fala que ele devia estar feliz por se tornar um guerreiro, mas é tudo em vão. À noite, o comandante do esquadrão assassino ataca Sinbadge dormindo, mas acaba sendo eletrocutado pelo poder de relâmpago do Didin. Sinbadge tenta interrogá-lo, mas ele não dá nenhuma resposta. Por ele ser uma criança, Sinbadge pergunta sobre os pais dele, então ele se gaba de ter matado eles há muito tempo. Ao ouvir isso, ele bate no garoto por se gabar de uma atitude tão trágica. Ele escapa da casa com a ajuda dos parceiros. Depois disso, a irmã de Rina vai até Sinbadge e conta que o irmão dela foi desafiar a masmorra sozinho. Sinbadge fala que vai salvar o irmão dela, não importa como. Enquanto sai, ele mostra a ela um olhar determinado e assustador para mostrar o comprometimento e determinação. Rina entra na masmorra esperando que com esse poder todos irão reconhecê-lo, e ele será poderoso como Sinbadge. Ao entrar, ele fica surpreso ao ver o misterioso mundo dentro da masmorra. Sinbadge segue ele até a masmorra, quando Iuna observa a distância, se perguntando se ele está novamente sendo atraído pelo poder da masmorra. Rina encontra a borboleta se reunindo perto dele, mas elas acabam sendo pequenos monstros que atacam ele ao olhar de perto. Ele rapidamente usa o arpão para afastá-las. Um enxame de borboleta cerca ele, mas Rina mergulha no rio para se livrar delas. Por sorte, ele sobrevive a esse ataque mortal. Depois de tomar mais distância dentro da masmorra, ele descobre o portão da sala do tesouro. Quando Rina está prestes a chegar na porta, de repente, um monstro caranguejo ataca ele e acerta um corte nas costas dele. Ele cai no rio com o bicho. Rina junta toda a sua força ao se lembrar que não é mais um covarde, e avança com o arpão para o monstro caranguejo. Depois de um grande esguicho de água, ele joga o monstro para fora da água e avança em frente para desferir o golpe final, mas os assassinos matam o monstro antes disso, deixando ele muito chateado. Dracon e a equipe dele pegam o cristal para abrir a sala do tesouro. Rina se manifesta e fala para ele dar o cristal, pois foi ele quem chegou primeiro. Ele mostra sua força insana e uma luta começa entre eles. Rina enfrenta o trio de assassinos. No início, ele domina a batalha, mas é encurralado pelos ataques combinados deles. Bem quando o líder está para matá-lo, Sinbad intervém e usa o poder de Baal para detê-los. Dracon cumprimenta ele com seu jeito emburrado de sempre. A maga com Dracon se apresenta como Falan. O líder do esquadrão assassina ataca Sinbad, determinado a matar ele. Uma luta começa novamente entre eles. Rina é trazido para a briga também. Sinbad tenta usar seu poder, mas Dracon ataca com uma arma para detê-lo. Rina vem e mergulha no rio com Sinbad para escapar do local. Falan usa a magia dela para congelar o rio, mas por sorte eles sobrevivem. Dracon se pergunta sobre a verdadeira identidade dessa maga. Ela dá ao time três pílulas mágicas para aumentar os poderes deles. Depois de tomar essas pílulas, eles se sentem muito mais leves e mais poderosos. Dracon insere o cristal e entra na sala do tesouro com seus companheiros. Por outro lado, Sinbad sai da água congelante. Rina fala que vai reivindicar o poder da masmorra. E Sinbad fala que ele já é forte o suficiente. A cena muda para Dracon, que invocou o Didin da masmorra. O Didin surge do recipiente de metal e declara ser o Didin da mentira e da confiança. Ele reconhece o aroma maligno de Falan e destrói o boneco dela. Dracon conta para o Didin que ele vai se tornar rei e ele dará poder para a majestade, o que o aborrece a ponto dele se transformar em um gatinho fofo. Sinbad e Rina chegam na sala do tesouro. O Didin os presenteia com o desafio de pegar um gato feito do sangue dele. Todos eles decidem reivindicar o poder para si e avançam para pegar o gato. Mas para o desagrado deles, o gato acaba sendo muito rápido. Após várias tentativas fracassadas, Sinbad pede para eles trabalharem juntos. Ele os manipula, dizendo que ele não vai participar do ataque combinado. O gato pula quando eles correm para ele e Sinbad o pega rapidamente. Eles brigam com ele, o chamando de traidor. Mas Sinbad faz um discurso empolgante, que precisa pegar esse poder para mudar o mundo. E ele adoraria ter todos eles como seguidores. Eles acabam ficando complacentes após ouvir o discurso. Afinal, Sinbad nasceu para dedirar as pessoas como um rei. O esquadrão assassino de repente enlouquece por causa das pílulas mágicas dadas a eles por Falan. Ele se torna uma fonte de poder sombrio, que invoca um demônio gigante. Dracon tenta matá-los, mas Sinbad o detém, pois quer salvar eles. O demônio ataca com seu poder massivo, machucando Sinbad. Hina e Dracon avançam para deter o demônio, mas é inútil. O Didin revela que eles podem salvá-lo se conseguirem destruir o coração do demônio, em um único ataque. Sinbad desfere um ataque no demônio, mas Falan, em um corpo ilusório, toma a espada de Sinbad, para evitar que ele use o poder do Didin. Hina finalmente reconhece Sinbad como um homem poderoso e o declara um candidato a rei. Juntos, eles decidem lançar um ataque final. Sinbad avança na frente como isca, enquanto Hina carrega o arpão para acertar o golpe final. Porém, o demônio pega Sinbad e o faz sofrer. Dracon acerta um ataque na cara do demônio, o que ajuda Sinbad a escapar. Finalmente, Hina lança seu arpão carregado, que penetra no coração do demônio de uma vez, chocando Falan e os outros. Sinbad aproveita o momento para pegar de volta a espada ao destruir a boneca de Falan. Entretanto, a situação não está resolvida, pois o coração do líder dos assassinos foi tomado pela perversão, e o demônio o está usando para se reviver. Sinbad aceita o desafio e tenta salvar ele. Sinbad descobre as lembranças dele de ser forçado a virar um assassino cruel ao segurar a mão dele. Sinbad o vê chorando nas lembranças, porque a organização o forçou a matar os pais. Sinbad salva ele ao convencê-lo de que não vão deixar mais ninguém usá-lo no futuro. Ele usa o poder de Baal para destruir o demônio revivendo. O líder dos assassinos retorna da depravação com a ajuda de Sinbad, que surpreende todos, até o Dedin. Todos se curvam a Sinbad e falam para ele reivindicar o poder, pois ele é o verdadeiro rei. Depois de formar um pacto com o Dedin, a masmorra desaparece e todos se encontram de volta na aldeia. Dracon vai embora, dizendo que precisa salvar alguém no império. Enquanto sai, Dracon recebe uma porção do poder do Dedin, porque ele reconheceu Sinbad como seu rei. Hina decide seguir Sinbad na jornada dele como seu seguidor. Eles encontram o fundador da vila, que acaba sendo um homem gigante e furioso. Finalmente, Hina recebe permissão do chefe, e a filha dele se torna sua esposa. Sinbad forma uma relação diplomática com a aldeia de Hino, que marca o início da futura companhia de comércio. Com dois poderes de Dedin em suas mãos, qual será o próximo destino de Sinbad, o futuro rei dos sete mares? Galera, sério, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho, porque tá vindo muita novidade aí. Clube de membros e vários conteúdos assim, e animes que a gente gosta demais. Pessoal, peço pra vocês também deixarem o gostei aqui embaixo, porque isso alavanca o vídeo, chegando pra mais pessoas poderem assistir esse conteúdo, beleza? Valeu galera, se cuidem!